7,635, o valor desse estofado? 3,817,50. Você tá querendo dizer que a gente grava um estofado desse? A gente vai gravar com 50% de desconto, então de 7,635 ele vai pra 3,817. E 17. Eu tô falando de um gigante. Você vai gravar isso mesmo? Vou gravar isso aqui mesmo. Você tá doida. Você vai gravar mesmo? Doida, doida. Então vamos começar a gravar. Móveis Pietá está no ar, agora não tem mais jeito, é isso. Eles estão em nosso programa aqui em Alphaville. Então você que é de Alphaville, preste muita atenção, porque vai valer muito a pena você chegar aqui em Móveis Pietá. A Peja é minha amiga de muitos anos e eles fazem loucura mesmo. Isso, você não tá pagando preço, você tá pagando aqui qualidade. E uma qualidade, gente, que não tem pra ninguém, tá bom? Olha só. Então o que vai acontecer? A loja inteira, hoje e somente hoje, com... 50. Com... 50% no valor da etiqueta. 50% do valor da etiqueta. É loucura total. E a gente vai mostrar quais são os móveis de hoje. Vamos embora? Bora. Bora. Tá, então chegamos agora num belo estofado, vocês chamam de caixa zero, né? Sofá caixa zero, Nina. Ele é retrátil e articulado também, almofadas soltas e vira uma cama. O bracinho dele é super fino, pra quem quer economizar espaço. É excelente. Esse é o produto, fora que ele é fino, lindo e elegante. Vamos fazer a promoção do 50%, vai. 50% no valor da etiqueta, ele vai ficar R$ 1.990,00. Concorrente nenhum faz. R$ 1.990,00. Quer mais? Tem sala de jantar? Tem, vamos. Não, essa base, menina, olha, vocês estão arrebentando. Sabe o que é melhor? Tem opção de cor aqui na cadeira também, né? Isso, no linho, você pode escolher nesta cor aqui, no cinza, e também tem no fruto. Tá. Por R$ 2.590,00, com 50% no valor da etiqueta. Pera um pouquinho, R$ 2.590,00 já é com desconto? Isso, e a mesa com as quatro cadeiras. Mesa com quatro cadeiras, completinha por R$ 2.590,00. É pronta entrega, é chegar, pegar ou largar. É. Vem, Pê, vamos falar desse gostosão. Opa, lindão, gostoso. Com bolas ensacadas, com o bracinho dele todo almofadado, com esse pillow top mega gigante, o encosto dele maravilhoso, um travesseiro. Vai entrar na promoção de 50%? De 50%, nina, ninguém mais, R$ 3.990,00. Para, vai, para, de novo, quanto? R$ 3.990,00. R$ 3.990,00, é 50%, é pronta entrega e é seu, sabe onde? Na Móvel Espírita, na loja de Santana, Avenida Cruzeiro do Sul, 2157. E? Cotia, José Menino 83, no quilômetro 29,5. Siga nós nas redes sociais. Bora aproveitar a loucura dela.